Olá mulheres lindas da internet, tudo bem? O vídeo de hoje é algo particular meu que eu vou compartilhar com vocês que é a minha montagem de mala para a viagem que eu vou ministrar o curso em Milão. Eu aposto que passa pela cabeça de vocês como a gente trabalha com moda, imagem, estilo você deve pensar, nossa ela vai levar uma mala com 40 looks diferentes. Gente, não funciona assim. Eu sempre penso numa mala funcional, mas é claro, sempre respeitando o meu estilo. E para mostrar para vocês, eu trouxe os looks aqui dos 10 dias que eu vou passar lá na Europa. E aí eu quero compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Estão preparadas? Primeiro look da mala fashionista. Como eu vou parar em Londres, Londres como vocês sabem, nessa época chove bastante, então eu optei por uma capa de chuva com estampa. E é claro, né gente, um brilho. Então uma blusa preta de paetê com uma calça de sarja verde musgo, super confortável e uma bota coturo no meio. Eu aconselho vocês tirarem fotos dos looks enquanto vocês montam a sua mala. Olha, coloquei também um brinco e esse é o meu primeiro look. Segundo look, gente, um blazer que eu adoro. Se esquentar, eu posso tirar. Estou com uma t-shirt decote em V. E aí o ponto focal nesse look é o brilho, porque segundo as tendências, muito brilho na próxima estação. Como a gente vai caminhar bastante, é claro que conforto nos pés. Então misturei elegante com esportivo. Terceiro look, continuando, que é o meu estilo, misturando o esportivo com o elegante. Novamente com tênis, no caso tênis meia, com uma calça bem confortável, estilo calça saia, blusa mais sequinha por dentro, pra alongar. E é claro, um blazer acinturado. Poderia jogar um e-charver aqui também, caso esfriasse, mas esse foi o terceiro look escolhido. Quarto look. Gente, esse é um tipo um salopete, tá? Coloquei uma blusa mais sequinha embaixo. Tênis, tá? Vejam que eu estou repetindo o mesmo tênis. E mais um blazer. Reparem que todos os blazers que eu escolhi, eles não amassam. Então são tecidos práticos pra você levar na viagem. E também eu poderia mesclar com outro look, mas eu separei esses pra vocês. Esse foi o quarto look. Quinto look, meninas. Um vestido que eu posso colocar com uma meia calça, mas daí pra quebrar essa seriedade do vestido, eu joguei a couture no meia com uma jaqueta de couro pra criar um estilo. Chegamos, então, no sexto look. Gente, continuando brincando na pegada do esportivo e do moderno, uma calça de couro misturando com seda na parte de cima e jeans. Aqui vejam que eu ousei misturar as texturas. E uma bota de lurex, que é o ponto focal do look. Esse foi o sexto look. E aí, meninas, estão gostando? Sétimo look, gente. Então, calça clochar de couro preta. Continuando com a minha couture no meia. Um ponto de cor, que é uma cor que vai vir fortíssima tendência, já tá vindo desde o ano passado. E continuando com o brilho. Esse é uma mistura de brilho com moletom na tonalidade de cinza. E, é claro, os acessórios. Oitavo look, gente. Uma calça jeans que não pode faltar na mala de viagem. Com um tênis estampado no animal print. Daí, também, uma segunda pele na tom de azul pra compor aqui um monocromático. E esse tom de azul, que é um tom pastel, que é uma cor que está super em alta na próxima estação. Continuando, misturando o esportivo com o elegante. Chegamos, então, no nono look, gente. Ó, o macacão, que é uma peça prática. Se estiver mais quentinho, eu não coloco essa segunda pele. Mas aí, eu coloquei pra fazer um charme. E também, tô usando o mesmo pleaser preto. E o tênis meia e a composição dos acessórios. Esse foi o nono look. Décimo look. Free or best. Nossa t-shirt, com decote em V. Calça clochar. Um tênis, é claro, gente. E aí, gente, pra dar o toque final no look, pra ele não ficar muito básico, esse casaco de paitei. Se esfriar, eu coloco uma segunda pele. Tá tudo certo. Coloco um e-sharp. E tá ótimo. Então, esse foi o décimo look. Então, essa é uma mala que eu tô indo, compartilhei com vocês. São esses looks que eu vou levar. Sempre mantendo o meu estilo que eu gosto, que é o esportivo, o elegante, com toque de modernidade. E a gente chamou de mala fashionista, porque a gente tá indo ministrar um curso de moda, né, gente? Então, a gente vai viver intensamente a moda de Milão e de Londres. E eu quis compartilhar com vocês, dando inspirações e até sugestões. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, marcar suas amigas, sua vizinha, sua tia, quem você quiser. E espero que vocês tenham gostado. Foi preparado de todo o coração. E vocês façam essa viagem comigo. Um beijão e até o próximo vídeo.